Olá pra você de todo o Brasil, seja bem-vindo ao Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins, pela Rádio Norte FM, em Brasília, no Distrito Federal. Hoje você vai acompanhar os detalhes sobre o empresário amazonense Sérgio José Silva Chalube, denunciado por agressões físicas, psicológicas e sexuais contra várias mulheres. Partes dessas vítimas são suas ex-funcionárias e ex-companheiras. E não para por aí. A esposa do empresário, a senhora Nara Chalube, é suspeita de utilizar institutos sociais para promoção de sua imagem, com o objetivo de se lançar como candidata à vereadora em 2024. Os detalhes dessa reportagem investigativa você acompanha agora na tela do Norte Investigação. Um empresário sem medo da justiça. É uma pessoa totalmente sem noção, sem estrupulos, é destemido, não sei no que ele se confia, eu acho que ele tem um perfil psicopata mesmo. E esse senhor aqui, ó, acabou de me dar um soco na cara aqui, ó. Você acha que eu fiz assédio com sete mulheres, que parece que vai sair uma matéria que eu assediei? Não são só sete. Tem centenas que eu mandei embora que eu devo ter assediado. Tem centenas que eu mandei embora que eu devo ter assediado. Mais de 15 boletins de ocorrência em várias delegacias de Manaus e diversos processos no Tribunal de Justiça do Amazonas estão tramitando contra o empresário Sérgio José Silva Chalube. Grande parte das denúncias são por violência contra mulheres. Apesar disso, o empresário continua cometendo esses crimes com a certeza da impunidade. O último caso foi registrado no início deste mês. De acordo com esse documento, Chalube obrigou uma mulher de 24 anos a manter relações sexuais com ele sem uso de preservativo. Segundo a vítima, Chalube utilizou uma arma de fogo para consumar o fato. Eu mantivei uma relação sexual e, inclusive, eu me senti, assim, pressionada, obrigada a manter a relação sexual com ele sem com o museu. Eu sei que ele é uma pessoa que ele não tem escúrculos, ele não tem o menor caráter, ele passa por cima de quem for para conseguir o que ele quer e eu tenho medo. Ele sempre andava armado, então eu sempre realmente tive muito medo dele, porque é uma pessoa que se descontrola muito rápido, que não tem controle emocional, pode fazer qualquer coisa no momento de raiva. Essa mulher também já foi vítima do empresário. Segundo ela, Sérgio Chalube teve um surto e a xingou e humilhou em uma via pública durante uma viagem. Ele me tratou como se eu fosse a autora da situação, entendeu? Como se eu tivesse culpa daquilo tudo que estava acontecendo. E começou a me chamar de f***. Desgraçada que eu queria acabar com ele e me expulsou de lá. Eu estava na frente do hospital esperando ele. E a esposa dele ficou muito nervosa. Ele estava dentro do hospital e me ligou. E quando ele chegou dentro do carro, ele continuou me tratando, fugindo. E eu olhava para a esposa dele e falava, o que está acontecendo? Ele sabia de tudo? Por que ele está agindo assim? A vítima relata ainda que presenciou várias vezes o homem humilhando vários funcionários. Esse senhor estava trabalhando lá nas máquinas e ele não estava satisfeito com o serviço dele. E aí ele foi explicar o tipo de serviço que estava acontecendo. Falou porque as máquinas estavam dando problema. E ele bateu para cima dele, chamou ele de mentiroso. Mais uma vez, f***. Falou que aquele desgraçado só fazia merda. E largou o tapa na cara dele na frente de todos os funcionários. Esse homem que preferiu não se identificar, diz que o empresário o agrediu após ele cobrar o pagamento de dívidas. Caso o senhor foi o que foi agredido no trabalho, foi isso? Foi, foi, foi. Lá no... O Adriano Jorge, nós estávamos mostrando uma máquina e ele se chamou de tanto nome. Eu, sabe, eu, pra mim, saí um livro pra ele. Tá bom, saí de perto de ele, foi isso. Ninguém pode se mecer porque ele anda armado, ele ia estar entendendo. Eu pensava que a Federal ia mandar prender esse cara só. Chalube é proprietário da empresa Amadim Manaus Diagnósticos Médicos, que é conhecida por não pagar os direitos trabalhistas dos seus funcionários, além de praticar diversos outros crimes, como sonegação de impostos. O atraso salarial sempre aconteceu. Na maioria das vezes, atrasava um ou dois meses. Sendo que, nesse último semestre, o atraso já chegou a quatro meses. Sempre eles alegam que não há dinheiro em caixa, que o Estado não repassou, que o secretário não se dá bem com a empresa, ou o secretário só libera pra essa empresa quando ele quer, ou que tem que pagar terceiros pra ser liberado. É isso que eles dizem. Nada mais do que isso. E não passa disso. E a única coisa que a chefia diz essa semana vai ser resolvida. Ele também é proprietário da empresa Medical Sintese, comércio de medicamentos e produtos hospitalares limitada, que tem como sócio o empresário Marco Osamo Bastos Taqueda. De acordo com denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação, Taqueda possivelmente tem o papel de realizar lobbies e outros tipos de negociações suspeitas dentro das empresas de Chalube. Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho, o nome da empresa Amadim Manaus Diagnósticos Médicos, aparece em vários processos trabalhistas por não pagamento de FGTS, INSS e indenização legal de diversos funcionários. Sim, a gente recebe constantemente denúncia dessa empresa. Principalmente os profissionais que trabalham na parte de radiologia, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o próprio radiologista, né? Os técnicos de radiologia estão com quatro meses, seis meses de atraso de pagamento. Eles não podem cobrar a empresa, eles são penalizados pela empresa. E que nos deixa triste que além do salário, né? Não tem válido de transporte, não tem uma alimentação adequada e não tem aonde descansar. Eles falaram que nem conforto tem para tirar aquela hora de descanso. De acordo com esse especialista em direito trabalhista, os trabalhadores podem solicitar que os recursos não pagos sejam bloqueados direto da fonte da empresa. Eles vão oficiar a Cefaz, né? Que é a Secretaria do Estado da Facenda. Para que a Cefaz, havendo pagamentos futuros, faça uma retenção dos valores. Claro, isso não é providenciado automaticamente pela vara. Quem pede é o advogado representante daquele trabalhador. Mas já isso aí é um último passo em que efetivamente há um bloqueio através da Cefaz de possíveis valores a serem recebidos pela prestadora de serviço. Apesar dos inúmeros atrasos salariais e sonegação de impostos, o empresário Sérgio Chalube apresenta nas redes sociais uma vida de luxo e ostentação. Dois automóveis exibidos por ele nestas fotografias, somados, custam mais de 500 mil reais. Além de diversas mansões em Manaus. A reportagem deixa muito claro os crimes cometidos pelo empresário Chalube. Dentre eles, agressão física, psicológica. E essa mulher relata que ele usou uma arma de fogo para ameaçá-la. E outros detalhes também que ela deixa através da reportagem. Tem um outro ponto importante na reportagem. É que o empresário se acha acima do bem e do mal. Inclusive quando ele fala sobre qualquer tipo de denúncia que possa envolver o nome dele. Segundo ele, tem muitos portais de notícia aqui no Amazonas. Eu tenho aqui 10 portais, estou reunido aqui com meus... Vocês fazem as denúncias daí que eu vou fazer as minhas daqui, tá bom? Não adianta vir na minha empresa, não adianta vir atrás de mim, porque agora mesmo eu já estou fazendo aqui. Vocês fazem as denúncias daí que eu vou fazer as minhas daqui. Você é de Palmas, Araguaína, Gurupi e outras cidades de Tocantins. Nós estamos falando hoje do empresário amazonense acusado de diversos crimes. Ele já foi investigado e preso em 2021, durante uma operação da Polícia Federal do Amazonas. No programa de hoje, estamos trazendo detalhes com exclusividade sobre um empresário amazonense denunciado pelos crimes de agressão física, psicológica e sexual contra mulheres, além de ameaçar com o uso de arma de fogo. E não para por aí. O Norte Investigação recebeu informações exclusivas de que a esposa do empresário seria servidora fantasma do gabinete de um deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas. Confira agora os detalhes. Nara Núbia Garcia de Souza é a esposa do empresário Sérgio Chalube. De acordo com esse documento que tivemos acesso, a mulher está lotada no gabinete do deputado estadual Doutor Gomes, mas não estaria comparecendo para trabalhar. A dona Nara ainda está trabalhando aqui? Nara? É. Não conheço, mas eu posso perguntar. Nossa equipe foi em busca da mulher na Assembleia Legislativa do Amazonas, mas não a encontramos. A assessoria do deputado Doutor Gomes solicitou que nossa equipe aguardasse enquanto eles realizavam uma reunião. Após esperar por quase uma hora, um assessor nos atendeu e informou que Nara estava chegando na sede da Assembleia para falar com a nossa equipe. Ao entrar na sala, Nara se recusou a falar conosco e se limitou a dizer que realiza trabalhos em comunidades de Manaus. Eu não quero estar gravada, tá? Tá bom, fica tranquilo. Tá, por favor. E ele já está falando? Já, já, não quero, tá? Você vai falar só sobre o seu trabalho, né? Sim, sim. Entendeu? Por favor, se liga a sua câmera, tá? Porque ele vai ter um jeito que ele cabe. Sim, claro. Entendeu? Ao ser questionada sobre quais seriam esses trabalhos, ela disse apenas que realizava fiscalização de asfalto. Eu trabalho na comunidade, eu vou fiscalizar as ruas, eu trabalho também com os deficientes, né? Sim. Demandas que tem, das dificuldades das demandas que os deficientes têm, eu trago para o Régio, o Régio passa para o deputado e a gente faz da melhor maneira o trabalho com eles, entendeu? E outras coisas também, na área social. Além dessa suposta irregularidade, Nara também estaria utilizando o Instituto de Desenvolvimento Comunitário Viver Melhor para arrecadar recursos públicos para se promover politicamente. E em 2024, tentar uma vaga como vereadora na Câmara Municipal de Manaus. O Viver Melhor trabalho com a comissão... Você não sabe presidente de uma associação? Não, não. Não sou presidente. Só tinha um CPJ que era de lá, né? Sim, mas foi há muito tempo atrás. Agora eu não passo mais parte de associação nenhuma. De acordo com denúncias recebidas pelo Núcleo de Investigação, a mulher teria recebido a permissão de apoio de integrantes de uma facção criminosa para atuar como pré-candidata no conjunto. Ela é a candidata dele, entendeu? Ela vai ser candidata, é? Parece que é. Só para a próxima missão, é isso? Aí eu... Mas ela sempre é direta, não é? Porque a minha barbearia aqui, eu só vejo eles aí do lado, entendeu? Eu não estou muito... Você não gosta de gravar com música? Eu acho que não, entendeu? Porque assim, como eu falei para vocês, é um direito que me cabe, já falei para vocês que façam meu trabalho social aqui no gabinete, sou assessora externa do deputado, entendeu? Além de todas as denúncias contra Sérgio e Nara Chalube, o Núcleo de Investigação também teve acesso a imagens exclusivas de crime ambiental cometido pela esposa do empresário. No vídeo, é possível ver Nara Chalube brincando com um animal silvestre preso por uma corda em uma chácara de propriedade do casal, localizada no município de Novo Ayrão. Foi, mamãe, que foi, mamãe? Mamãe tá cegou, mamãe. Olha a mãe dele. Menina, tua cara, teu filho, né? Lindo, mano, a cara dele. Mamãe, não fica babo não, tá? Mamãe já vai te dar comida, meu filho. Mamãe vai dar comida para você, meu filho. Mamãe ama você, mano. Falei, não, mano. É igual o pai mesmo. Cadê? Quer comer, meu? Segundo o próprio empresário, ele utiliza uma rede de mais de 10 portais de notícias que atuam em Manaus para espalhar notícias falsas e intimidar quem tenta apresentar denúncias contra ele e suas empresas. Eu tenho aqui 10 portais, estou reunido aqui com meus... Vocês fazem as denúncias daí que eu vou fazer as minhas daqui, tá bom? Fomos até a sede da empresa tentar ouvir o empresário, mas fomos informados pelo seu sócio que ele não estava em Manaus. É meio complicado ele dar algum tipo de entrevista para vocês. Mas nenhum representante poderia dele divulgar até a repente? Isso, só com autorização dele. Acho que seria interessante ter um posicionamento de vocês na matéria. Sim, o que é pertinente à acusação dele está sendo respondido na justiça. Já na residência de Chalube, fomos informados que ele havia saído e voltaria em breve. Ainda de acordo com denúncias, o empresário Sérgio Chalube utiliza o nome de várias pessoas como Laranjas para despistar os órgãos de controle e se intitula como o rei do Pix e afirma ter uma lista com o nome de todas as pessoas que ele já realizou transferências. Essa integrante do coletivo feminista As Amazonas disse que o comportamento do empresário não é um exemplo a ser seguido. Além disso, ela afirmou que espera que a justiça seja feita em nome de todas as mulheres que foram vítimas dele. Bom, eu como uma mulher ativista que recebe diversos relatos, eu espero que o doutor Sérgio Chalube seja preso, condenado, que a justiça veja que o dinheiro e o poder que ele tem não compensa a violência que ele faz e deve estar fazendo nesse exato momento por conta de uma mulher. Que a justiça veja que o doutor Sérgio ele é um criminoso que tem que ser preso e pagar por seus crimes. Olha, volta aqui para mim. O que me impressiona muito é que a nossa equipe ficou por pouco mais de uma hora tentando conversar com a dona Nara Chalube lotada no gabinete na Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas. Só que a equipe perguntou ali as pessoas que trabalham ali e ninguém conhecia a Nara Chalube. Após esse período de uma hora ela apareceu. Do nada, ela surgiu. Aí foi aí que as colegas dela falaram, ah, eu conheço ela sim. Ela trabalha aqui. Eu queria deixar isso claro. deixa eu trazer aqui o depoimento de uma pessoa próxima à família Chalube. Prestem bem atenção no que que essa pessoa fala sobre a Nara funcionária da Assembleia Legislativa. Coloca aqui no ar. Ela, sim. Na época que eu trabalhava lá ela já comentava sobre isso que ele iria fazer lá vereadora, né? A senhora ouviu falar também que ela trabalha no gabinete do Hugo Gomes? Sim. A senhora sabe se ela não parece que ela trabalha aqui? Não. Não, ela fica na empresa. Ela fica à disposição dele. Ela não fica no gabinete, não. Então, a gente chama a atenção mais uma vez sobre a senhora Nara Chalube. Agora, com relação ao Instituto. Segundo o morador ela pode estar usando esse local para se promover. Então, a gente chama a atenção do Ministério Público e do Tribunal Regional Eleitoral que apurem isso. Será que o Instituto também está usando verbas públicas? É necessário que haja uma verificação, uma investigação por parte dos órgãos competentes. Todos os pontos levantados contra o empresário Sérgio Chalube aqui no nosso programa foram passados para a doutora Débora Mafra que é a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra as Mulheres. E agora ela está no caso. E eu quero deixar claro que o Norte Investigação não compactua com qualquer tipo de violência em especial contra as mulheres. E a nossa investigação não termina aqui. A nossa equipe está realizando um levantamento sobre os casos envolvendo o empresário em lavagem de dinheiro para o exterior, pagamento de propina, mortes e tráfico de drogas. Na semana que vem você vai acompanhar os detalhes. Para você de todo o Brasil que nos acompanha envie suas denúncias para o Norte Investigação. Você que está em Roraima, na cidade de Cantar, Mucajaí, Boa Vista e você do Amazonas em Manaus, Manacapuru, Parintins e outras cidades o nosso telefone é Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp 929929724 929929724